É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o DJ Oliver tocando Esse é o DJ White, deixa o DJ pensar Dois de quebrada caipurano, só vendo ela seta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, tô de quebrada caipurano Só vendo ela seta, sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que essas putas dá quebrada Soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que essas putas dá quebrada Soca a volgada, soca a volgada Soca a volgada que essas putas dá quebrada Vários, vários contatinhos Ligando pra mim 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 De segunda a segunda Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Então vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Tô de quebrada, carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada, carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada que essas putas dá quebrada Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada que essas putas dá quebrada Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada que essas putas dá quebrada Vários, vários gotatinhos ligando pra mim Vários, vários gotatinhos ligando pra mim Vários gotatinhos ligando pra mim Vários, vários gotatinhos ligando pra mim De segunda a segunda Eu pego tucar Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta O rebola de perna aberta Ó Então vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Obrigado.